MÚSICA TIPLE FREE TIPLE FREE Vocês não sei se percebem bem que o Silvio tem um nível elevado de inglês Segue-me em tela não, vai? Não interessa, amigos Estamos aqui no topo Estamos no topo Na luta Pelo título da NXT Tenho frisado isto porque brevemente nós vamos ter aquele cinto Ou brevemente vamos lutar por aquele cinto Isso é mais certo Lutar por ele Agora tê-lo Não sei se é assim tão certo como o Silvio gostava que fosse Pronto, para começar este episódio Deve ser um combate com o Teledabris Provavelmente, este não vai ser o episódio Em que vamos lutar pelo título Provavelmente Porque acho que estamos agora num NXT normal Às segundas, às terças Depois quarta-feira temos o Superstars E depois temos o Purple View Por isso, provavelmente No episódio é o meio da semana, amigos Vocês não podem perder Épico a luta pelo título Promete, promete, promete Promete ser grande combate Agora concentramos-nos no episódio de hoje Los Angeles Aí está ele, o mais temível Vem que vira o episódio No meio da semana Épico também Vemos combates Aí está ele É muito ruim É muito ruim É muito ruim, cara Olha aí, um espanador Olha, olha aí, é o Tyler Olha aí, é o Tyler É o Tyler E aqui está o gol E aí está o gol Eu acho que o que podemos ver aqui é um match clássico Estes gajos Estes gajos, estes gajos Estes gajos, estes gajos ao time Você vai despachar-o em 3 tempos, não se preocupa É engraçado despachar-o em 3 tempos Sabe-me porquê? Que iremos fazermos a luta O Purple View Neste combate Neste episódio, amigos Será que é possível? Vamos acreditar Vamos acreditar Se conseguisse bater Um recorde Fazer 3 combates Num episódio Isso é o que faz ele tão perigoso Porque cria Um combate Sem pressões Vamos falar brevemente O que é o Tyler Breeze Ah, o que é o single leg Boston Crab Oh, cara Um todo nome Depois da Beantown Definitivamente Está vendo muito bem Ainda não tomou muito Mas até o momento Com estes give-ups Motherfakings Com estes truques Desistência Oh, que impacto E eu acho que ele está pedindo Para lhe trazer Se um inimigo Existe uma weakness Para um movimento específico Alguns vão retornar Utilizar aquele movimento Quanto é possível Por que não? Se está funcionando Não muda Anda aqui Anda aqui Que eu gosto Ui Ui Se não pegaria Minha balança Vai Uh Ui Se fosse Oh, damn Uh Sério Que eu acho que todas Com estas rotas Eu vi Um nome Incluído Hideo Itami Sami Zayn E Xavier Woods Ei É um heel Para o templo E, claro Vai aflater Esses caras Olha aqui Shorties Haha Mavikens 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 Sim, eu concordo. A forma que as coisas vão lá, eu diria que não tem mais tempo. Meu Deus, isso é uma batalha. Ele está movendo como um homem possuído. Olha aqui, né? Olha aqui, né? Olha aqui, né? Sai daqui! Olha aqui! Olha aqui! BOOM! Vai ficar. Se você ainda não fez isso, veja o www.com.br. Você vai encontrar informações e blogs de todas as suas superestores favoritas. E não esqueça de nos ver no Twitter! É a Jerry Lawler e o Michael Goff. Certo, Michael Goff? Isso é original. Muito importante. Uh, já foste. Oh, espera! Um bom reversal! Ah, eles não puderam encontrar uma casa para aquela. Bem, certamente não foi por causa de uma falta de tentação, Michael. E ele falha de conectar com qualquer coisa naquela época. Mano, isso foi uma missa, tudo bem? Eu posso sentir o vento até aqui. E... Oh, meu Deus! Bora! Um! Do... AAAAAAAI! Quase! Ia sendo eu no fundo! Ia sendo eu no fundo! Ia sendo eu no fundo! There can only be one top dog here in the WWE. And a win here will go along way in solidifying one of these guys claims of being the best in the business. Every time he has to get up, it takes more and more effort. Será, amigos, que vai sair? The standard incoming! Oh! Acabou para ele! Acabou para ele! This should do it right there! I think this is it! One! Two! Three! One! 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 Oh, boy! That was a spectacular performance! I can't believe what we saw during this one! Well played! White is your winner! White in drama! He gets the victory here tonight! Love him or hate him! That was incredible! Well played! I can't remember him! Just beat him! That was a tough guy! He was a fighter! I seem to have to play baseball! Two! He can't move to the field! I can't do this! He was getting into the field! I got to play team-reactors! The two! That's why I played baseball! It's okay! You... You gotta play baseball! That's very close! Olha, não dá para intervir no combate, só dá para simular. Ah, mas eu vou lá. Mas eu vou lá. Ai, o Rousseff está mesmo grande, amigo. Kevin Owens vs Rooster. Se o Rousseff vai simular essa situação, não há nada a dizer, né? Já sabem como é que é, só se aparece no fim, nada se passa. o Rousseff era o trigo. Bora lá, perdão, agora vamos aparecer no fim, tete tete tete, queremos o título. O título, o título. Talvez, talvez, talvez... Vamos lá ver o que aparece. Estamos a perder a iluminação. Oi! Olá! Oh, yeah, it's going to be totes... It's going to be a tough match, that's for sure. But that's what I'm all about. I come through in the toughest of situations, and at the pay-per-view, it's no different. I'm going in there, going to grind out a victory, and do it in style. We're going to believe it, right, friends? Thanks for the time. Back to you. Bye, peace. That journalist is crazy, you know? And you're going to be crazy until the end of the day? Is that what we change as journalist when we go to another level? I think not. I think we always have that journalist there, with that position, with that dress, always that dress... Oh, yeah, I'm a little bit shocked. I'm a little shocked. It's always the same conversation. Amigos, you know, that new clothes, new clothes, new clothes, after they pass to a next level, will happen. So don't be nervous, those who are always going to be able to, they're changing clothes, they're changing clothes, they're changing clothes, they're changing things, they're changing things... They're changing everything. So they're changing things. o a o a o a o a o a o a o a pera aí então perdi a rivalidade com ele será que ainda assim voltar pelo título ou não é no super estás é no próprio viu amigo lá que está a correr como um planeado acham precisa vossa ajuda nos comentários oh my god porquê que saiu por ter carregado outra opção na entrevista a picala dizer que isto ia ser só de combate sem sem pica não sei mas também eu não sou adivinho né não sou adivinho a ver a entrada do kevin owens que não vimos hoje e e é isso aí está ele o homem do título amigos mas este combate não é politito não não é este combate com o se E aí está o mel! Esse campeonato começou, é um clássico! Dois caras lutando em 1x1, lembre-se! Ei, as costas são... Vem, ref, os seus filhos estão nas paredes! Boa movimento! Meu Deus! Kevin Owens, que impacto! Entraste com o pé direto! Ele está pressando todos os botões direitos agora! Você sabe, eu ouvi que o Kevin Owens dizem as pessoas de confiante-lo em mais de uma ocasião! Para ser honesto com você, eu mexeria as mãos com ele! Mas eu vou contar os meus dedos depois! Ele está em um grande papel! E aí, meu! Anda aqui, toma uma lista! Queres levantada, não consegues! Não fica muito mais emocionante do que a ação que estamos vendo aqui hoje em Superstars! Um rápido reversal de Kevin Owens! Essa stop pode ter durado apenas em segundo, mas vai ser feito amanhã! Isso pode ser feito por um tempo de vida! Rápido, volta para o ponto de confiança! Eu diria que Sami Zayn confiou o Kevin Owens e veja o que aconteceu com ele na NXT TakeOver, a nossa evolução! Eu não sei se qualquer pessoa vai confiar em qualquer pessoa nessa indústria! Todos estão tentando chegar no top da sua mão! Muitos amigos não vão chegar lá em algum momento! Na verdade, isso pode te acelerar! Eu já não tenho que ser fans! Ui, já estou tromado! Já vou levar um enxerto! Ai, quase! Não, para aí! Estou nessa ultanga ou o quê? Oh, o Diddy Man of Defense! Vai daqui! O que o Wild Strike encontrou nada mas um voo vazio naquela época! Haha! Mano! Isso é o que você chama de espalhar para as peças! E perdendo! Ele está movendo como um homem possuído! Não tenho certeza de que posso assistir isso! Uh oh! O que vamos ver aqui? Olha o ataque aqui! Oh, cara! Falta sobre um golpe de golpe! Por favor! Falta aqui! Falta sobre um golpe de golpe! Fica! Fica! Seis! Seis! Não pujas! Seis! 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 Não gostou de quanto rápido ele está para reagir agora! Voltou mais devagar agora! Já viram? Um cobrão do árbitro! Oh meu Deus! Que tanga amigo! Viram quando o Zinho entra para o ringue? Dá-me mais momento! Não acho que nem o refério estava pronto para isso! Sai daqui tu! Sai daqui tu! Sai daqui choriço! Ai! Não queres? Então toma lá bicho! A trás da cabeça! Eu não posso passar o que vimos! Isso foi um bom movimento! E vai! E vai! E vai! E vai! Seis! E agora não tens estupe de sapato! O que é que vais fazer? Oh não! Espera um minuto Cole! O que vai fazer aqui? Aqui! Eu quase! Oh meu Deus! Descubra bem na frente da cabeça! E um atento rápido de Kevin Owens! Isso! Obrigado pela signatura! Obrigado pela signatura Kevin Owens! Obrigado! Oh meu Deus! Oh! Você não pode levar mais filmes na frente assim! Isso! Não vai ver a oportunidade! E agora como é que vais fazer? Brrr! Já me safei! Já me safei! Este cordão! Este cordão! Tem um minuto esperto! Olha! Ele sabe sempre a mim! Olha! Apanhei-o! Apanhei-o! Bum! Vai buscar! Não! 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 Ele me pegou com o X-handel! Ah não! Levanta-te lá Kevin Owens! Levanta-te lá! Já fostes! Já fostes! Ele está se estabilizando! Ele está saindo todos os parados hoje! Por que é que ele sapa sempre, amigos? Posso saber? Vai ver aqui, Chorice. Eu tenho que te dizer, esses caras estão na melhor forma que eu já vi. Não tenho stamina, não tenho stamina. E ele já se está a levantar. É que mentira. Claro, então. Não tenho stamina. Agora, quem é que o benefício do pássaro? Bem, eu te digo. Quando o competidor dominado toma seu tempo, ele dá... Não dá, isso é muito rápido, amigos. Isso é muito rápido. Fiz a signatura, tem o finish. Vamos fazer cover. Cover aqui. Vai daqui, Chorice. Vai daqui. Anda lá, Seals, por favor. Por favor. Anda lá. Anda lá. Mas quem é o combateu e vai fazer o finisher. Não faz, não faz, não faz. E garra-me outra vez. Não é mentira. Deixa-me jogar na bola. Por favor, meu. Isto está tudo feito para ele, mas não tenho stamina, oh my god. Vamos lá, isto vai buscar. Ah! Estes combates. É ike. Eu adoro estes combates, amigos. Vocês que não adoram... Não gostam de nada. Se não gostam destes combates, não gostam de nenhum. Uh oh! O que vamos ver aqui? Já me partiu a cabeça. Não me diz que partiu uma cabeça à frente e de uma atrás. Aí, a sério? Proventa-se, por favor. Oh! O seu corpo tem que ser rompido agora. Tem a cabeça partida já. Combate-se com este. Olha aqui. 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 Não, não posso ter mais tempo para este DDT. Não, não posso. Vai fazer cobrada outra vez. Ah, é daqui, meu. Daqui a pouco vou perder o combate, amigos. Estou quase a perder o combate. Daqui a pouco já não vou conseguir safar. Oh, espera. Nice reversal. Ou faço o truque ou não faço, meu? Chocos, meu. Acabou para ti, meu. Eu pensei que ele deveria ser rompido. Não tenho estamina. Ele agora tem de ficar no chão uma teca. Para eu comprar a estamina toda. Não tenho nem que livre. Eu quase me perguntei se o seu balde ficou realmente errado lá. Já se está a levantar, meu. Já se está a levantar. Olha aqui. Olha aqui. Stunner. Oh, cara. Isso deveria fazer. Finisher. Esse match... ...might be over. Como é que be over? 1... Ju! Ah! Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para ganhar este sarabafoca de uma figa, amigos. Será que é possível? Não, não vai chafar agora. Basta para um rei que está par. Eu certamente não esperava ver este tipo de dano. Eu não sei quanto mais dano ele pode tomar. Se não eu vou lhe dar já a signatura. Ando as gatas, anda. Vai se safar. Oh, mas se só tens é que safar tu também agora. Não tem nada que saber. Não tem nada que saber. Não tem nada que saber, amigos. Olha aqui. Vai buscar. Apenha lá o balanço. Da boca. BOOM! Não sei como é que não parte a cabeça, meu. Agora vai. Agora vai. Vai buscar. 1, 2, 3. É o seu vencedor, senhoras e senhores. O vencedor por meio de pinfall. Vai buscar. Brutal. Oh, meu Deus. Estava complicado, amigos. O cara já era pesadão, meu. Vejo um grego. Ele é pesadão e eu era rápido. E aqui é o seu vencedor. Nady Dio. Oh, meu Deus, amigos. Não sei o que é que ele quer mais, amigos. Depois desta vitória, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se vamos ter a luta pelo título. Não sei o que é que vocês fez mal. Respondi mal na entrevista. Não tem lógico como me darem cenas. Só o caso é que eu respondi a cena mal na entrevista, né? Não sei. Digam-me vocês. Digam-me vocês. E nem vou fazer mais nada porque era estragar. Era estragar, amigos. Vou esperar pelas vossas dicas neste episódio. Muito importante, amigos. Mas eu vou já ficar a saber. Em princípio é pelo título. É com ele. É com ele. Em princípio é pelo título. Será ou não? Digam-me vocês, amigos. Estragar. É pelo título. Ou não é pelo título. Vocês dizem. Estragar. É pelo título. Estragar. Não é pelo título. Como isto está. Sem a rival. O Silvio não sabe. Sites tu. Ok? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. Fui. Haha.